Nayumi, referência nacional em cogumelos especiais. Agora vamos falar sobre chimê de preto. Sem dúvida, um dos mais saborosos cogumelos que existem. Seu aroma marcante encanta a boa mesa e é o menos calórico. Além de delicioso, é pouco calórico. Uma porção de 100 gramas tem incríveis 35 quilocalorias. Seu consumo está associado a uma dieta saudável. Além de ser nutritivo, rico em proteínas e aminoácidos. É rico também em vitamina B12 e estudos apontam como aliado ao combate no colesterol. Seu preparo é muito rápido, o que agrada em cheio aos que não tem tempo a perder. Uma combinação perfeita em molhos, risotos, massas ou refogados. Para saber mais e conhecer toda a nossa linha, acesse nayumi.com.br. Nayumi, cogumelos especiais.